Bom dia pessoal, pessoal da MEC, da Enfinaria de Paulina, da Replan, nós estamos aqui no ato unificado dos trabalhadores próprios e terceirizados, esse dia 11. Esse ato é contra os ataques do governo, contra a PEC 55 do fim do mundo, contra a privatização da petrobras, e a gente está fazendo um atraso hoje, por duas horas, e isso é um esquema, um esquema para o dia 25, dia 25, viva a greve geral, uma classe trabalhadora unificada.